Oi Bolsonaro, meu nome é Mariana Lima Guimarães, eu tenho 13 anos e eu acabei de entrar no colégio militar que abriu aqui no meu município, Sorriso, no Mato Grosso. E eu estou gostando muito pela questão da disciplina, da hierarquia e da ordem, que eu acho que são valores que faltam na nossa sociedade atual. E também o esquerdismo está dentro das escolas e das universidades, o que é uma coisa ruim. E eu acho que você é um ótimo candidato para mudar isso. Se eu pudesse eu já votava, eu vou te apoiar na sua candidatura e estamos aí nessa luta por um Brasil melhor. Manda um abraço para o meu grupo dos roteiros de Aguatirica, para o meu colégio militar e para mim. E um abraço para você também.